Meus amigos, está começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Já pedindo seu like, pedindo a sua inscrição, inscreva-se lá no Místico Podcast, o link está na descrição. E galerinha, o Carlinhos Vidente trouxe novas previsões sobre as eleições desse ano, inclusive ele revelou quem será o novo presidente do Brasil, tá? Se as coisas continuarem como estão, e você vai ficar arrepiado aí com as previsões. Roda o vídeo do Carlinhos. Tchau, tchau. 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 Vocês estão me devendo, mulherada. Vocês vão me pagar. Gente, eu quando faço um vídeo de doação, em qualquer estado do Brasil, a gente é tão difícil a gente conseguir verba para poder comprar as coisas, a gente postar. Não custa nada. Assim como vocês gostam de mim aqui, vocês vão poder me ajudar muito mais. E se vocês puderem compartilhar os vídeos, que as pessoas lá do Nordeste ou de toda a parte do Brasil que está entregando os pães, os voluntários, assim vocês vão estar me divulgando, me ajudando a poder ajudar quem precisa. Compartilha, curte os vídeos meus aí, de doações, que isso aí é muito importante para mim. Porque assim outras pessoas vão estar vendo o trabalho social que eu faço pelo Brasil. E não é só no Paraná, é no Brasil inteiro. Compartilha, por gentileza. Deus vai estar ajudando vocês e a mim também. Fátima Matiço Chaque. Eu te dou a consulta grátis sim, só que se eu vou te atender no sábado. Porque eu não tenho condições de atender ainda. No sábado, a partir das 11 da manhã, pode ligar que eu te atendo. Fátima Matiço Chaque. Olha o nome. Como é que eu vou falar, meu Deus do céu? Eu não sei falar nem o nome direito. Então, eu te atendo. Pode ligar que é gratuitamente. Avisa o escritório lá que você não vai pagar a consulta. Quero mandar também avisar o pessoal de Terra Roxa. Por gentileza, entre em contato com a padaria. Manda o telefone da padaria de Terra Roxa. Que eu quero ver se já manda fazer doações de pães aí. Também, Pai Sandu. Alguém que quer ser voluntário do SOS Carlinhos aí do Instituto. SOS Carlinhos aí em Pai Sandu. Dá um pulinho até a padaria predileta. Ver quantos... Faz um cadastro aí de 100 famílias, 200 famílias. Ou 50 famílias. Tem que ser acima de 50 famílias, né? Que nem vai comprar 10 pãezinhos pra dar pro pessoal 10 pães. Entre em contato com a gente, o pessoal da padaria predileta. E uma pessoa que queira ser voluntário. Pra ir até a padaria. Receber os pães, a padaria leva. E você distribui no seu bairro aí. Em Pai Sandu. Tem uma moça que perguntou aqui, fez uma pergunta. E ela... Só que passou muito rápido. Eu nem entendo o meu nome. Só apareceu isso. Pergunta pra ele e pra mim. Quem vai ganhar a presidência da república? Presta bem atenção. Até o momento, o que eu vejo, tá? Que vai levar a presidência da república. Independente de quem entrar agora, que vai mexer muito. Aquele governador do Rio Grande do Sul. Aquele homem vai arrancar muito voto. Se caso ele venha a entrar pra presidência da república. Mas é voto que vai sair do atual governador. É presidente da república. Então, hoje, eu ainda vejo o Lula sendo presidente da república. Mas o governador do Rio Grande do Sul tá vindo muito forte aí. Pode acreditar nisso. Se realmente ele entrar, vai mexer muito com a campanha política. Calço, é Joyce Ferreira. Ela pergunta, acho que fizeram macumba pra mim. Não. Não tem maconho em você. Quem é fim de Deus não recebe macumba. O que tem a não ser aí? Com uma mulher despreparada de um tempo pra cá. Agora, você tá despreparada. Com muito que você venha buscar. Muito cabisbaixo, pra baixo. De três anos pra cá, você tá só se abaixando em vez de crescer. Mas pra isso, tem que levantar a cabeça. Você não pode tentar. Você não pode se jogar com o primeiro, o segundo, o terceiro tomo. É que você apanhou demais nos últimos dois anos. E acha que tá tudo acabado. Não é verdade. Levante a cabeça que você vai dar a volta por cima. E Deus vai te abençoar. É, meus amigos. Opina aí nos comentários. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Um forte abraço. Assina o sininho das notificações pra continuar acompanhando todos os vídeos que nós lançarmos aqui. Inscreva-se no Místico Podcast. Em breve teremos Carlinhos Vidente por lá. Tchau, tchau. Tchau.